E aí doidão, botou o cabeção, levou o capão Tô trazendo essa script autorizada, né, a V17 Tá com as opções autorizadas aí, que é o modo fantasma Atravessar paredes, menu arma, menu personagem, menu de mapa, menu speed, freehack, freehack off Não ser eliminado, menu pulo, desbaninho, e-mail, oculta e-mail e menu anti-ban, né, rapaziada Então tá top demais a script Tá com opção, as opções novas que eu adicionei, rapaziada É o freehack, não se eliminar, e o speed 5V, fechou, rapaziada Tá top demais, e tá com opção aí, menu de personagem, rapaziada Menos de personagem aí, tá o boneco branco, que nem vocês estão vendo aí Tem o boneco amarelo também, e o boneco vermelho, rapaziada Vocês vão poder escolher a cor aí do seu personagem, fechou? Então tá top demais, mano E pra você fazer o download dessa script, vai aí nos comentários fixados aí do vídeo Que eu vou estar disponibilizando o link por lá, fechou? Lá vai ter o link da script do Dual Space e do Game Guard Esses aplicativos é tudo atualizado, rapaziada Tá tudo funcionando, não tem nenhum erro, fechou? Então, essa script eu vou deixar ela pra vocês aí por dois ou três dias aí funcionando E depois eu lanço nova atualização Pra quem não sabe aí, né, rapaziada Aqui no canal tem atualização de script todos os dias, mano Então tá foda demais, já se inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro de tudo Aquele ali eu ia levar o famoso, já levou, rapaziada Não teve nem como ligar, G A script tá muito apelona, rapaziada Eu coloquei ela aí, o headshot dela 80% aí, o máximo que eu consegui colocar Se eu conseguir aumentar, né, rapaziada Eu vou estar aumentando aí pra vocês Aquilo ali levou o headshot A banca, você viu que tá com opção Ai-Lock também, né, rapaziada Tá puxando a mira Então, cada vez que eu dou um soco A mira puxa, rapaziada Então, tá top demais A script compensa, tá baixando aí Tá testando aí, fechou? Eu vou estar ligando esse cara aqui, né Metendo no puxadão Max Steel Vai levar o famoso, ó De pistolinha, ó A banca, quase eu mato Aquele outro lado, GH, esse também Esse aqui, esse primeiro que eu matei Dei nele, um headshot bonito, rapaziada Então, rapaziada Já se inscreva-se aqui no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Que saem aqui do canal, mano Porque, é... Pra quem não sabe, né, mano Aqui no canal, só tem as inscritas de foda, né, mano E agora eu vou estar mostrando em vocês O Free Hacker, rapaziada É só você estar ativando 3 ou 4 vezes Aí... O Free Hacker vai estar ativando E pra você estar desativando, rapaziada Você tem que desativar 2 ou 3 vezes Pra estar desativando, fechou? É... Free Hacker, pra quem não sabe É pra você estar voando aí Nessa partida, né, rapaziada Aquele ali, eu já matei ali Só pra mim tá conseguindo É... Não deu, ativo mais 1 e dá certo Não deu, agora eu vou ativar a última vez Vai dar certo Deu um pulo Como vocês podem ver Já comecei a voar, mano Isso aqui é muito bom, rapaziada Se você fizer um e dá 6 E não quiser trocar tiro Que ninguém, rapaziada Você pode ficar Lê em cima lá no céu, rapaziada Porque irando de boa Sem ninguém ver você Não importa 6, fechar você Pega, desativa o Free Hacker E vai e corre pro mundo da C E depois você xinga lá E ativa de novo, rapaziada Isso aí é muito bom, né, mano Já tem um cara lá embaixo Lá no rapaziada Ele me deu uma palma E eu vou te ativar pra não estar Mas como ele, rapaziada Eu vou te ativar aqui agora Eu acho que é 2 ou 1 Um rapaziada 3 vezes na parte da Kibank Tá... É... Se acontecer também, rapaziada Algum erro de você ser Eliminado na partida É... Só você tá ativando essa opção Entre tudo o que ele Não esquece Não se eliminar Como é isso que tá funcionando Tudo bem, rapaziada Mas eu... Dou minha palavra Porque não vai ser eliminado Eu coloquei essa opção aí Só... Eu vou te ativar o som Muito rapaziada Só pra... Deixar ela aí No estado Que se tiver sendo eliminado Isso aqui vai levar o famoso Não tem nem chance Deu feito nem dele Aperta o gatinho Da arma dele Cuidado Agora eu vou aqui No posicionamento Max Steel Procurar aqueles botzinhos Rapaziada do céu Eu tô gravando esse vídeo Aqui mano Já tá indo Na meia noite Tá tenso Viu Agora tem um cara Aqui perto da garagem Vou buscar o prano De rapadura De grito Pra levar o famoso Bem caro Acabei de finalizar Tomou o famoso Matei o que tava lá Na pedra Dei de cima Porque Porque O iLock Aqui tá muito Brabo Tá funcionando demais Vou dar um noteado Porque esses monstros É uma carreira De boa Bora Ó Puxa a minha Você viu que eu abri Escoço aqui Puxa a minha Aqui pra baixo Já tem um milhante Ali Que vai levar o famoso Em pecado Ó O rabo E frente Da Capa Crapou Redshot Já tem um ali Na guarenta Ali rapogado E capa Não tem Com saco Não sei Por que mano Vou chegar Mais perto Do hoje De rapogado É Que eu vou ativar Uma opção Que caminhou Até Os dois pontos Mediados Eu vou ativar Aqui A imod Reduzir Legos Fato E a Disparar Logo Agora sim Agora Puxa a minha cabeça Bonitinha Então tá Togão Ali Subindo O borde Ela Levar O famoso Ai Então Panei Para aquele Capa Gostos Uma vez Então Doidão Se você quiser Anquirir Essa script Vou falar Mais uma vez Entra nos Primeiro Comentado Fixado Do vídeo Que eu vou Tadipando O link Da script Do Game Guard E do Dual Space Esses 3R Aplicativo Você vai Precisar Instalar Pra Tá Conseguindo Utilizar Essa script Aí Fechou Você viu Que esse aqui Debaixo Aqui Coitado Levou O famoso Que nem Constitiu Na cabeça Que levou Pegou as munições De arreca Tô precisando GG Agora Subir Que eu morro Aqui Pra pegar Isso Aqui De cima Né Rapaziada Já tem Dois Aqui Um Lado De cima E o Outro Na Direita Empanhar Esse Rapaziada Não Deu Nem Tempo Você viu Né Matei Esse Que a Mira Já Puxou Pro Outro Já Metinha Aquele Headshot Do Lado Né Aquele Outro Lado Nossa Troca Eu Quero Agradecer Também Rapaziada Vou ter batido Os 10.500 Escritos No canal Mãe Até Aquele ABC E Espero Que Nós Bate A Rapidex E Pegar Pelo Menos Esse Ano Apagado Uns 20.000 Escritos Ou 25.000 Escritos Depende Se Vocês Colaboraram Em Apagado Em Juntamento Nenhum Apagado Vocês Trazindo A Descritos Do Lado No Canal Eu Consegui Bater Os Nossos 25.000 Escritos Até O Fim Do Então Bora Colaborar E Se Inscrever No Canal Pelo De Ó Rapaziada Eu Tô Com Esca Bolador Esca Aqui Não Tá Grabo Viu Ó Tem Um Cara Que Na Casa De Viu 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 Nem Tomar Um Viu Matar Ele No Covade Pau Viu Carra Corre Não Vai Tomar Uma Viu Tomou Uma Só Na Cabeça Bora Caçar Os Bote Né Rapaziada Já Tô Aí Com 23 Skill Mano Maladeza Bora Tentar Dequire Mais Skill Pra Nós A Mano Assim Ó O Famoso Gm14 Havan Rapaziada Qual Que Arman Você Tá Dando Headshot Mano Você Pode Ver Mano Que Headshot Não Tá Mas Tem Algumas Escritos Que Você A É A Tem Outros Canais Que Ela Não Dá Headshot Apagada É Mesma Coisa Que Você Tiver Jogando Normal Então Essa Aqui É Headshot Memória Móra Senhora Troca É Só Você Conferir Aí Mano Depois Vem Nos Vídeo Nossa Deitar Pulando Troca É Só Você Tá Conferindo Minha Escrite Depois Vem Aqui No Vídeo Que Você A Feu Dela Tô Tomando Não Feita Tem Que Não Troca Por Tudo Tá Bolada Escrita Aqui É Um Canal Que Não Traz Controle Feito Olha Só Headshot Troca Dei Eu Faço Tudo As As Vem As Dá Um Bulgada Porque O Sua Debala E Mais Então Quando O Cara Tá Com Uma Distância Muito Longe Aí É Custa Pegar O Capa Tá Ligado Só Por Isso Que As Vem Não Cons Olha Lá Eu Tá A Pé Do Cara Já Puxou Capa E A Mira Já Puxou Pro Cara Que Tá Aqui Em Vem Que Vou Dar oi agora vai trocou aí deu um headshot porque eu tava perto do cara então é saiba utilizar escrito aí rapaziada se você souber utilizar script de boa tropa sem começar a matar todo mundo sem nada mano você vai ficar aí com sua conta de boa mano eu já tive uma conta rapaziada que eu tive um impacto por duas semanas rapaziada sem levar a banca eu comecei a levar a banca porque eu já comecei a utilizar algumas opções aí novas que eu tinha mencionado a pelona rapaziada tem um cara aqui embaixo e matar ele vixi só foi mano agora só tem mais uma tropa pra tá finalizando o jogo então bora ele tá metendo o boi e eu tô mexendo na azeite e tentar matar o que é um pedaço de volta aqui não posso gostar então eu acabei de postar eu não tô eu vou matar o pedra de polão eu vou relar um pitch e matar ele com cincadeu só caro minha maria beijo só tomou bilhões rapaziada então espero que vocês tenham gostado que eu não esqueço de deixar o seu like e não apagar o seu canal e fico muito agradecido por ter assistido o vídeo que é aqui né mano então toma um gosto é nóis e fui até o próximo vídeo